Fala aí, Bladers! Hoje aqui eu vou dar um aviso no canal Por causa do YouTube não tá notificando pra vocês Deu conteúdo, por causa não Deixa eu até falar uma coisa aqui, mas Vou falar o dia que vai ter vídeo aqui e as horas Segunda-feira Às 10 horas da manhã Não, acho que vai ter gente dormindo Às 11 horas Segunda e 11 horas Quarta e... 10 Foi só avisar aí, galera É por causa do YouTube não tá notificando pra algumas pessoas É isso aí Tem minhas bundas no YouTube também, né? Só tá prejudicando os canais de... B-Bridge Falou aí, Bladers! Tchau! Te falo, volta, oi!